Mas agora eu quero levá-los até uma iniciativa maravilhosa da TAM. Quem vai falar com vocês é a Rebeca Grise, direto daí, onde vocês estão vendo. É em São Carlos, no interior de São Paulo, a reabertura do Museu Asas de um Sonho. Uma brilhante iniciativa da TAM. Conheçam, porque trata-se de um programa turístico que você poderá fazer no próximo fim de semana, de repente, em São Carlos, interior de São Paulo. Rebeca Grise. Mauri, há mais de 100 anos o homem conquistava o sonho de voar. E hoje, aqui no interior de São Paulo, se inaugura uma das grandes homenagens a essa paixão. Com a intenção de preservar para as futuras gerações a história da aviação, o saudoso comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, e seu irmão, o também piloto João Francisco, tiveram a ideia de criar o Museu Asas de um Sonho, hoje chamado Museu TAM. Maria Cláudia, a realização de um sonho. Sem dúvida, a realização de um sonho é um dia de festa, um dia de alegria, motivo de orgulho para todos nós. E eu espero que as pessoas, os brasileiros, venham aqui aproveitar isso que foi construído, não para nós, foi construído para o país. Localizado em São Carlos, a 250 quilômetros da capital, hoje o museu conta com um acervo de mais de 90 aeronaves. O João Amaro é quem cuida de todas essas maravilhas. Parece que são como filhos para você, não é, João? É mesmo, Rebeca. Você falou uma grande verdade. Eu convivo com esses aviões aqui há muitos anos, desde quando eu me brevetei em 1964. É um sonho que nós estamos realizando hoje, um sonho que começou há tanto tempo atrás, e que nos deixa felizes, que nos deixa alegres. E de sorte que nós conseguimos realizar uma instituição, uma exposição, que eu tenho certeza vai agradar todo mundo. Esta é a réplica da famosa aeronave 14 Bis, que realizou seu primeiro voo no dia 23 de outubro de 1906, no Campo de Bagatella, em Paris. Esta réplica, que está aqui no acervo, é em tamanho original, igual a que Santos Dumont voou em Paris. Este é o lendário Jaú, o primeiro avião a cruzar o Atlântico Sul com tripulação brasileira, em 1927. Este avião, um Douglas DC-3, foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive no histórico dia D. Nós podemos observar até as marcas de bala na fuselagem. Este é o lendário P-47 Thunderbolt, o avião que foi utilizado pela Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Este avião cumpriu 75 missões, especificamente este. E uma curiosidade, Amaury, este avião tem na sua pintura um símbolo sentapua. Você sabe o que significa sentapua? Manda bala! Agora o show aéreo com as tradicionais aeronaves T-6, aviões da Segunda Guerra Mundial, que foram usados como treinamento. E hoje fazem este show para a gente. Música 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 Música